Rei dos Reis Soberanos Que entre o Rei, que entre o Rei Que a nós venha o Seu Reino Que entre o Rei, que entre o Rei Que entre o Rei, que entre o Rei Seu amor, Sua justiça Que entre o Rei, que entre o Rei Rei da glória, vão da vida Longe alcancei, eu não vou retroceder Algo certo sou, Sua graça me alcançou Quem irá ao santuário do Senhor, eu irei Pois a Sua santidade é o meu prazer Eu irei, eu irei Soberano Que entre o Rei, que entre o Rei E a nós venha o Seu Reino Que entre o Rei, que entre o Rei Que entre o Rei, que entre o Rei Seu amor, Sua justiça Que entre o Rei, que entre o Rei Rei da glória, vão da vida Abrem-se os caminhos para o Grande Rei passar Abrem-se os caminhos para o Grande Rei passar Abrem-se os caminhos para o Grande Rei Eira, 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 Eira Eira, 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 Eira Eira, Eira, Eira Venha, venha Ei, Senhor 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 Senhor